Sábado, dia 3 de outubro, no Sítio Novo tem o baile mais esperado do ano, Machado e Marcelo do Tchê e os ícores da tradição gaúcha, os monarcas, em única apresentação em Joinville. O estacionamento é grátis para este evento, Machado e Marcelo do Tchê e os monarcas, sábado 3 de outubro, no Sítio Novo.